de várias mulheres na avenida Epitácio Pessoa. Que coisa, hein? Gustavo Chaves, conta aqui pra gente. Esse homem aí da cidade de Sapé, segundo ele, de nome Jacó, bateu em várias mulheres com esse pedaço de pau. Inclusive uma foi para o hospital de emergência e trauma. Aqui tem mais vítimas. A guarda municipal chegou a tempo e conseguiu aí deter ele e conduziu aqui para a central de polícia, para a central de flagrantes, onde será lavrado o flagrante. Eu vou falar aqui com ela, sem ela aparecer. Como é que aconteceu? A senhora vinha passando e ele agrediu, foi? Eu vinha passando pela calçada, ali na Epitácio, antes daquela entrada do espaço cultural. E ele veio, né, na principal. Eu fui desviar dele. No que eu desviei, ele me empurrou, me derrubou e eu caí no chão. Fiquei ali em estado de choque. Continuei observando. Ele parou na parada do ônibus e ele deu uma tapa no rosto de uma mulher que estava com a criança no colo. E continuou andando. E foi fazendo vítimas ao longo do caminho. Aí eu vim conseguir encontrar ele já no final da Epitácio. Isso é ele entrando em contato com a polícia. Mas ele já tinha feito mais vítimas nesse tempo. Infelizmente. Bovardia, né? Demais. Eu fiquei indignada. Aqui, ó. A senhora aqui também foi vítima dele. Nós já não vamos mostrar ela. O que é que ele fez com a senhora? Ele... A função dele era só empurrar e derrubar e bater, né? Inclusive, uma das vítimas foi para o trauma com a cabeça aberta. Uma moça também desceu do ônibus e ele bateu com pau nela, né? Nós estávamos passando na Epitácio de Pessoa, quando fomos acionados pela população. E visualizamos o acusado, as vítimas. Encaminhamos, trouxemos ele aqui para a delegacia, para a autoridade policial. O acusado fala que é soropositivo, que tem problemas psiquiátricos. E a gente decidiu encaminhar para evitar o lixamento. Que a população queria lixá-lo. Trouxemos ele aqui. E quem vai dar continuidade no processo aí é a autoridade policial e a justiça. É inacreditável a quantidade de pessoas que estão saindo do controle por um motivo ou por outro, né? E sempre agredindo os outros, né? Aí é que está o drama. A Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba está com a edital aberta para o credenciamento de... E aí...